É o seguinte, quando o Bruno Also quer afirmar que alguém não é, hein, véi Não bota não, mano Bota não, vai Bota não, vai Achei um corpinho aqui Achei um corpinho O Ced, quando ele foi fazer a missãozinha de encher o galão de gasolina lá Ele ficou se mexendo meio que pra arrumar o bonequinho dele, tá ligado? E a gente, pô, quando a gente chega perto o bagulho já, ele ficou se arrumando lá É o pior que o Ced tá falando do mó paixão, mas ele tava ali comigo, então não foi ele não Isso não é lag, véi E o Cros, o Cros também tava junto ali, mas... É, eu tava fazendo a missãozinha de conversa Eu sou capaz de opinar, hein Não, eu também sei nada E eu botei no Ced porque eu acho que é... Eu dei skip porque eu não sou capaz de opinar Ué, o Ced não se dependeu, então vou banir ele logo Não, mas eu falei, eu falei que eu acho que é lag, mano, eu acho que é lag Porque eu tava fazendo o galãozinho mesmo, eu vi o Didi, ele passou do meu lado e depois eu fui lá pra navegação Caramba, o cara foi capaz de coitado, mano, eu vou esquipar É, ele foi capaz de coitado, eu fiquei com o Pia É, ele foi capaz de coitado, então eu vou esquipar, véi, vou esquipar Ó o Padre, ó o Padre Não, eu esquipei, né, então eu vou esquipar É, só eu hoje, essa Maluquice Didi no total Maluquice Não é que agora terminem os jogos É, vamos ver, né, o Elder Scrolls é pra 2033 Bom, vamos Ah, por que que não dá Ah, já sabotaram Vocês estavam corretos, o Sete matou na minha frente aqui o safado Caraca, como é isso? Fui acusado outra vez Matou o Didi, caralho, retaliação Caraca, levou o Didi ainda Fez voz de coitado, mano Eu vou falar a verdade, a minha versão Pode votar em mim Mas o David Jones tá usando disso pra se safar Que foi ele que me fez Não, 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 gaguezou Onde é que tava o corpo, dava? Tava na elétrica Eu tive que fazer isso Com o meu de comunicado Esse comunicado Não, é só um prazer Tem outro, né Tem outro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí Ladies and gentlemen O que que houve O que que houve Eu fiz uma Não tinha que ser específica O patriota não dá cara O cara me mata com o segundo de jogo Era o oxigênio É o oxigênio tem que fazer pô São dois locais tem que fazer Aí ia fechame Que vergonha Eu tava do outro lá do mapa Nossa deram de graça essa vitória Deram de graça Tem que ter outro que eu nem vi Tem que ter outro que eu nem vi Não Cavaco pra c***** Deixa eu fazer Min campão Nossa, double kill. O Cavaco é um dois, cara. O Cavaco em cima do corpo. O Cavaco e se chegar no Caio. Acabei de chegar na parte do Caio. Por que, Caio? Por que, Cavaco? Eu tô fazendo a testa. Os caras têm um pistola. Fazendo a testa em cima do corpo. Fazendo a testa em cima do corpo. Presta atenção. Eu acho que vocês têm que escolher quem votar, porque já morreram duas na primeira rodada. Achando que a gente perdeu a grande. A gente vai mandar alguém embora. Pode votar no Cavaco. 100%. Tem que ser um dos dois. Eu tô querendo ser influenciado, tá ligado? Pra esquerda ali tinha ido eu, o doutor Valério e o Info. O Valério morreu agora. Eu cheguei naquela parte da frente. Então pode ser você, né? Lá na frente do... Onde tá atira, não sei o que lá e tal. E tinha um corpo do azul, do Ausch. Ele tinha acabado de matar. Ele tá em cima do corpo parado de Otário. Ao invés de entrar no ventre. Burraço. Volta no Cavaco logo. E agora, mano? Tá, mas calma aí. Quem que vocês estão votando, mano? Tudo bem. É o Cavaco sem... Tipo assim, 200% e 50%. Valeu, 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 valeu. Na próxima, quando você matar, entra no ventre. Então fica em cima do povo. Pode votar em mim. Bota em mim. Tá, um dos dois... Um dos dois... Tá, vou votar no Cavaco. Mas um dos dois matou, mano. Então você... A única pessoa que votou em mim. A única pessoa que votou em mim. É, mas você pode ter matado e incriminado ele, né, Caio? É, é. É. Confia no Papis, confia. Confia no Papai. Vai quebrar a cara, vai ser... Valeu, valeu, Cavaco. Valeu, Cavaco. Tô rindo da sua que matou o cara e ficou em cima do corpo. Mandar polêmica, hein. Será que ele matou o DJ ali dentro? Ó, eu só queria... Queria dizer que eu encontrei o corpo do David Jones subindo ali aquela ruinha da elétrica, onde faz a elétrica ali. Mano, morreu do homem. Caramba, velho, foi... Então não era o Cavaco, aparentemente. Não tem como não ser o Cavaco, não tem como que ele tá em cima do corpo. Ah, eu vou no Caio, irmão, eu também tô achando... Mas o Info pra mim é criminoso, mano. Eu vou botar no Info porque ele fez essa tática da última vez, exatamente. De matar o cara e o que é forte. Não, 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 ele tá querendo entrar na mente de novo, igual ele fez no Cavaco. Eu acho que eu vou no Caio, mano. Eu vou no Info, mano. Eu vou no Info, mano. Parabéns, parabéns. Eu não sei, eu fui pro lado esquerdo lá, de repente a galera pode ser morto. Eu tô prestando atenção no que... Na defesa do Caio, porque é o Caio que acusou o Cavaco e não era o Cavaco. Ele acusou o Cavaco e acusou eu agora. Do mesmo jeito, vocês vão cair na bait dele duas vezes. Valeu, Info. O que ele reportou, cara? Valeu, Ivo. Valeu, Ivo. Valeu, Ivo. Valeu, Ivo. Valeu, Ivo. Valeu, Ivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele falou do mesmo jeito quando ele era o assassino junto com o Dava na anterior. Meu Deus do céu. Bom, eu já falei do que tinha pra falar. É isso, parabéns, parabéns. Ganhamos, sete. Não, parabéns mesmo, porque eles ganharam, né, velho? Os caras saíram passando e limpando o servidor inteiro, velho. Boa, muito bom, muito bom, muito bom, galera. Não, sete. Parabéns, né? Parabéns, né? Parabéns, parabéns, parabéns. Moleque, mas vocês vendo de fora é mole, cara, mas o Carlos tava suspeito demais. Não, o Carlos era suspeito, que assim, a pergunta é... Por que que o Cavalco estava em cima do copo? Isso, cara. Ele não enxerga, velho. Ele não enxerga, velho. Ele é em cima do copo que o repórter. Mas eu acho que era o Patrick, tá ligado? Mas o Patrick, quando ele é vilão, ele fala mais, velho. Ele tava muito quieto. Mas o Caio tem muito argumento, tá ligado, velho? Mas o... Que argumento, cara? Ele aperta o botão ali... Que argumento? O Caio ganha no grito. Ele tá gritando aí. Eu tô sempre certo, vocês tão vendo aí. Mano, mas pelo amor de Deus, por que que você... Eu tô sempre suspeito. Info, por que que você reportou aquele copo, Jesus? É, cara, depois eu pensei, mas tipo assim, ó... Tava o... Eu acho que era o Arma, era o Sete, que tava perto ali, mano. Se eu passo por ele no repórter, ele ia lá na mesa do MEI, velho. Ou ele ia reportar, tá ligado? Eu tinha que reportar ali, ó, Pato. Não tinha como, velho. Você pode deixar eu jogar, já, que você matou com cinco segundos de jogo, já. Ah, mas é, né? Ah, no fato, eu tava muito perto. A minha parte, por que que? Ha, 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 ha.